Só darem o ok Então vamos lá, porque a gente já está em 20 pessoas E eu deixei a sala aberta E aí a gente começa a falar aqui Primeiro lugar Bem-vindos Rodrigo Petrônio E queria agradecer ao Wanderson Vou falar bem bonitinho Ao Luca, a Luísa, ao Mário, Nelson, Verônica e Wanderson Que toparam estar aqui com a gente Para lançar ou para discutir um pouquinho As obras do Rodrigo Eu lembro, gente Bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas ao Labô O Labô, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia Da Fundação São Paulo PUC São Paulo Para quem não conhece Sei que teve muita gente aqui Nunca teve em algum evento com a gente Nós somos um departamento da Fundação São Paulo Que é a mantenedora da PUC Então nós não estamos ligados a nenhum curso específico da PUC Então por isso a gente tem aí um livre pensamento Com cursos livres e tudo mais O Rodrigo está com a gente desde o começo Palestra, curso e etc Enfim, conheci o Rodrigo há muitos anos Na PUC, no Departamento de Ciência da Religião Que a gente estava fazendo a pós-graduação O Rodrigo estava no... Você estava fazendo dois mestrados ao mesmo tempo Era isso, Rodrigo? É, basicamente isso Abre essa questãozinha de alguém fazendo dois mestrados ao mesmo tempo, gente Uma coisa tão tranquila É que um já estava quase pronto já E aí eu... Sim E aí, o que eu quero falar do Rodrigo Antes da gente começar e eu passar a palavra para vocês O Bruno está falando aqui O Bruno é nosso pesquisador Também começou a assistir nossos eventos E hoje é pesquisador do grupo Diana Arendt e de Isaiah Berlin E o Bruno está falando O Rodrigo é responsável por 70% da minha bibliografia atual Sim Fala, Bruno Tudo bem, querido? Obrigado aí pela presença É isso, é isso E eu queria começar falando uma coisa Que eu ouvi o professor Faustino Teixeira falar uma vez O professor Faustino Teixeira foi o professor da UFRJ Um dos grandes conhecedores e teóricos sobre a mística aqui no Brasil Também fazemos vários eventos juntos E uma vez, eu acho que há mais de um ano, talvez, num evento Que estavam vários pesquisadores O Faustino virou para a gente e falou o seguinte Talvez o Rodrigo Petrônio seja uma das cabeças e um dos intelectuais mais importantes Que a gente vai ter, que tem hoje e vai ter E isso não me saiu da cabeça Eu estou falando sério, Rodrigo Não estou inventando essa informação, não Eu estou falando sério E isso, eu acho que é uma alegria Porque o Rodrigo nunca vai falar disso E eu acho que ele não ouviu isso Mas talvez a gente tenha até gravado, se você quiser E eu acho isso verdadeiro Eu acho isso verdadeiro Então é uma alegria tê-lo aqui comigo e todos vocês E eu queria começar A gente vai fazer uma primeira rodada de falas dos nossos convidados Olha, o Rogério está falando que também ouviu Vi, vi E o Pondé concordou, vi exatamente Bruno, então vejam que eu não estou mentindo nessa informação A gente vai começar fazendo uma primeira rodada aí De perguntas Porque a gente vai falar simplesmente sobre cinco livros do Rodrigo Se tem alguém nesse universo que está lançando e falando sobre cinco livros Não cinco livros sem nenhuma profundidade Mas cinco livros absolutamente profundos E com temáticas diferentes e com vozes diferentes Se tem alguém assim na atualidade, eu desconheço Então a gente vai falar sobre O Último Deus Abismos da Leveza Azul Babel Porque o futuro será uma era dos meios E fim da terra Rodrigo, a minha pergunta para lançar Para você falar primeiro é assim Como chegamos nesses cinco livros? Claro, são escritos teus também, vários, ao longo dos anos Não é só tudo que você fez agora Mas eu queria saber isso Como é que você chegou nesses cinco E a gente falou Gente, como assim a gente vai fazer um lançamento Ou um bate-papo sobre cinco livros? Uma genialidade, na minha opinião Imagina, que isso Obrigado, Andréia Obrigado a todos que estão presentes Super obrigado a quem aceitou participar do debate Eu vi que a Verônica acabou de chegar Tudo bem? A gente já falou de você aqui Estávamos esperando você Obrigado ao Luca, a Luísa, o Nelson, o Mário, o Anderson Espera aí Tem alguém que não está na minha janela aqui Mas enfim Então, esses livros, eles foram um pouco fruto da pandemia Porque eu fiquei lá na FAP Nós não tivemos nenhuma semana de intervalo Nós já fizemos uma transposição em poucos dias De tudo que era Imaginem a maluquice disso Tudo que era presencial A gente transpôs tudo para o síncrono online E eu trabalhei dois anos praticamente dentro de casa Dando aula sem parar Trabalhando, fazendo reuniões e tudo direto E eu já vinha trabalhando Na uma certa organização Desses materiais que eu já vinha escrevendo há anos Já desde quando eu fiz o doutorado do sanduíche Lá em Stanford Onde o Nelson está agora E foi um momento que eu tive um respiro maior Que eu conseguia ter mais tempo para mim Eu estava imerso só em pesquisa Assistir, acompanhar os cursos E pesquisar e ficar na biblioteca E aí eu fui aos poucos já organizando Então eram coisas que vinham de 15, 20 anos atrás E é um trabalhão Porque muitas dessas coisas Estão totalmente dispersas Às vezes algumas eu não tinha nem digitado mais Tinha sido saído em um jornal Sido publicado numa revista Textos que estavam perdidos no HD Então é um trabalho quase auto-arqueológico Como se eu tivesse que... Eu pensei Bom, o que eu sentia É que eu tinha produzido bastante coisa Mas tudo de uma grande dispersão E essas coisas Textos, contos, poemas Ensaios, textos críticos E aí eu percebi Que eu precisaria fazer uma... Sentir a vontade de ir amealhando Esse material e organizando Então eu fiz isso ao longo desses dois anos Então o livro de contos, por exemplo Ele percorre 15 anos de produção De contos, narrativas breves Que iam sendo publicados Em jornais, revistas Boa parte é inédita Tem uma parte grande que é inédita Mas que estava ali Eu ia burilando E outros O Azul Babel já está mais ligado À crítica literária Então mais ligado à questão De ensaio, poesia e ficção Com os três gêneros E aí são textos críticos Falando dessas três matrizes E também Isso também foi uma efeméride Porque em 2020 Eu completei 20 anos de trabalho Como jornalista Eu comecei no final de 99 Na revista Bravo Uma excelente revista de cultura Ela mudou muito o cenário cultural Jornalismo cultural E aí, desde então Trabalhei na Folha de São Paulo E colaborei para um monte De jornais, revistas e tal E eu percebi que tudo isso Era totalmente caótico E eu senti que precisava Eu senti necessidade disso Então foi mais ou menos isso Foi um trabalho um pouco mais De sistematização De um material bastante disperso Bastante caótico Então deu bastante trabalho Mas é isso Não é que eu escrevi cinco livros Em um ano Isso de jeito nenhum Isso seria E o abismo É o abismo da leveza A mesma coisa Mas no sentido de ensaios Um pouco mais Assim Predominantemente de filosofia Ensaios mais densos Ensaios Tem um núcleo ali Que é da coluna Que eu tive na revista Filosofia Então Todo mês saiam textos meus Então É esse estímulo Que eu acho Que o jornalismo tem também De um comprometimento De você sempre ter que escrever algo E isso foi me dando Essa disciplina De sempre produzir E sempre a cumprir Certas demandas E eu percebi Que daí tinha Uma certa conversa Entre os textos E foi distribuindo Esses textos Ao longo dos livros O que existe de mais inédito É o livro de contos De ficção Que ali tem alguns Que são bem recentes São assim Da pandemia mesmo E o livro de poemas Que ele é praticamente Todo inédito Mas Que ele percorre Há uns cinco Seis anos O último livro de poemas Que eu tinha publicado É de 2009 Então já faz Doze anos Quase treze anos Que eu não publicava poesia Então assim Em linhas gerais É isso O livro que eu escrevi O Porquê o Futuro Será Maior dos Meios Foi uma encomenda Da minha querida Mestre e amiga Lúcia Santaella Ela coordena uma coleçãozinha Na área de comunicações Chamada Interrogações E ela me chamou Para escrever Sobre o Antropoceno Então já tinha Algumas notas É um assunto Que eu quero desenvolver mais E aí fiz lá Um livro De cem mil toques Mas já pensando Que esse livro Pode vir a ser E eu quero Que venha a ser Um livro maior Sobre esse tema Que eu acho Um tema incrível Costumo dizer Para os alunos Que daqui 20, 30 anos A gente só vai Ouvir falar Da palavra Antropoceno No noticiário No dia a dia Nas padarias Nos bares Perfeito Perfeito Muito obrigada Vamos fazer Uma primeira rodada De questões E aí eu queria Que vocês ficassem À vontade Luca, Luísa, Mário, Nelson Verônica e Wanderson Então quem quiser Abrir Vamos fazer um por um Abrindo o microfone E falando Por favor Fiquem aí Como vocês quiserem Essa ordem Vamos lá Luca, quer começar? Vai lá Você convocou Já convoquei Pode ser Bom, em primeiro lugar Obrigado Todo mundo que está vendo Obrigado, Rodrigo Pelo convite Acho que esse convite É só mais um símbolo Da sua Grande generosidade Os alunos Leitores Todo mundo Que não sabe Eu fui Sou Continuo sendo Aluno do Rodrigo Durante a graduação Tive duas matérias Com ele Eu faço cinema Na FAP Enfim Tive bastante contato Também Que ele orientou A minha iniciação Científica E então Minha relação Com ele Começa Nessa relação Professor-aluno E cresce Numa relação De profunda admiração Que eu tenho Com o Rodrigo Que aumentou Ainda mais Quando eu tive Contato Com essas obras Dele Enfim Então estou muito Feliz de estar aqui Enfim Já nesse preâmbulo Um pouco Sobre a minha história Como aluno Do Rodrigo Estou tentando Relembrar um pouco A minha primeira aula Que eu tive com ele Que foi logo No segundo semestre Da faculdade E foi uma aula Enfim De análise da imagem Ele falou Sobre David Umi Ele falou Sobre Warburg Sobre Lacan E eu lembro Que eu saí da aula Profundamente chocado Assim Porque Era tanta informação E tanta facilidade Com que ele transitava Entre diferentes Campos de conhecimento Que o que passava Na minha cabeça Era Nossa Eu preciso Entender isso Eu preciso ir atrás Eu preciso buscar A bibliografia Dessas novas ideias Que estão sendo apresentadas Então no dia seguinte Eu fui na biblioteca Peguei cinco livros Lítio e Cabo Rabo Eu lembro que eu gravava As aulas do Rodrigo também Ficava ouvindo no carro Que eu demorava Umas duas horas Para chegar em casa Ficava fazendo anotações E isso foi extremamente Frutíforo Porque eu acho Que me apresentou A um universo De possibilidades De ideias Que eu não tinha Sido apresentado antes Foi muito maravilhoso E eu acho Que eu vou chegar lá Mas isso é muito presente Também nos próprios livros dele E acho que especialmente Numa questão Que é presente também Em todo pensamento Do Rodrigo É um pensamento Bastante propositivo Que se recusa A simplificar A realidade É uma coisa Que eu aprendi Muito com ele Estudei Moran com ele Pensamento complexo E eu acho Que tem essa questão De pensar O mundo contemporâneo Como uma conjunção De diferentes fatores Que não podem ser definidos Por binarismos Não podem ser definidos Por ideias simples Ou por conceitos fáceis E por isso ele transita Muito entre esses campos Assim Que vão desde a filosofia Até a literatura Teologia Cosmologia Ciências naturais Que é uma coisa Que a gente que é Na área das ciências humanas Geralmente nem tem Muito contato Então enfim Acho que essa Essa qualidade Assim Quase de um polímata Mesmo Ela faz um contraponto Muito grande A essa compartimentalização Do conhecimento Que a gente Tende a ter Assim Em sala de aula No mundo acadêmico E eu acho que isso Faz presente muito Nos livros do Rodrigo Especialmente esses cinco livros Eu acho muito interessante Ver eles como Um corpo unificado Teorias são Livros que se dividem Em três categorias Então tem os livros De filosofia Que são O Abismo da Levese Porque o futuro Será uma era dos meios Tem dois livros De ficção Um de contos Que é O Último Deus E um de Poesia Que é o Fim da Terra E um livro De ensaios Que é o Azubabel Mas eu acho até injusto Dividir esses cinco livros Nessas categorias Porque eu acho que Eles vão muito mais E eles traçam Relações muito fortes Entre si Enfim Então eu estava Falando com o Rodrigo Nos corredores Que a gente se encontra De vez em quando Que para mim O Último Deus É às vezes Quase um livro de poesia Transformado em prosa O Fim da Terra Um livro de filosofia Transformado em poesia Enfim O Abismos da Leveza Que é um livro De filosofia Mas até o próprio título Esse oxímor indica Ele tem uma Uma relação literária Uma relação com a escrita Que é muito forte Uma erudição Uma Uma linguagem Muito bem construída E rebuscada E Enfim Eu acho que na verdade O que é interessante Ver nessas obras E que é uma coisa Que eu pude identificar Eu li meio que Elas cinco em sequência E conforme eu ia lendo Uma obra Eu ia entendendo melhor A obra anterior Que eu tinha lido Então Por exemplo Eu ia lendo O Porquê o Futuro Será uma Era dos Meios E compreendendo melhor O que eu tinha acabado De ler No Fim da Terra Porque fala sobre Antropoceno Sobre a misologia E aí o Fim da Terra Ele Enfim Na verdade Uma questão interessante Que eu queria trazer Inclusive É que logo no começo Desse livro No Porquê o Futuro Será uma Era dos Meios O Rodrigo Ele fala de um poema O T.S. Eliot Sobre a extinção da Terra Que foi feito Cem anos atrás Ele se pergunta Como que seria um livro Sobre a extinção Do humano hoje Ou alguma coisa assim Ele falou que seria Um poema Sobre o antropoceno E eu acho que O Fim da Terra É uma espécie de resposta A essa provocação E eu acho que também Isso está muito Em pensamento do Rodrigo Que é Não só se contentar E lançar as ideias Mas também levar Elas um pouco À prática Assim A pensar um pouco Nesses desdobramentos E acho que também Quando ele fala Sobre a misologia Essa coisa de Buscar a ontologia Não das substâncias Mas das relações Dos seres E buscar a ontologia Desses meios Você chega num poema Como O Fim da Terra Peraí Estou até pegando aqui Que eu fiz várias anotações O meio do caminho Que ele fala O meio do caminho É meu caminho O fim de cada passo Quando se chega ao fim O fim de todos os meios É o meio O meio de todos os caminhos É o caminho real O meio não existe Nunca por inteiro Os caminhos São meios infinitos São meios sem contornos O corpo e a alma ausentes São os meios E os mundos que habitam Enquanto o sal da terra Me sustente vivo Enfim, isso tem Uma profunda relação Você percebe que Na verdade Os livros do Rodrigo Eles não se contentam Necessariamente De ficar só em uma área E os livros de filosofia São alimentados Pela literatura E de literatura São alimentados Pela filosofia E eles formam Na verdade Um corpo Uma teia de relações Que só tende A ficar cada vez Mais rica Então Tem também Enfim O Abismo da Leveza Ele tem um artigo Por uma literatura menor E aí você vai Ler o fim da terra E tem um poema Chamado Poema Comum Que fala sobre a necessidade De se fazer um poema comum Que traça essa relação Entre as coisas mundanas E o cósmico Que pra mim é uma das coisas Mais lindas Que estão presentes Em todos esses livros O Abismo da Leveza O próprio artigo Que dá nome ao livro Tem um conto Do Último Deus Que é o Mar Que também ele fala Sobre essa civilização Em que a linguagem Em que praticamente Não existe linguagem Eles não enxergam Como uma representação E eles enxergam Os seres como abismos E enfim Na verdade Está tudo dentro De um pensamento Muito unificado Muito rigoroso Na verdade Bastante amplo Bastante complexo Que nunca trilha Por um caminho simples Eu acho que é isso Nunca facilita A vida do leitor Mas propõe a pensar Eu acho que é até interessante Entender A literatura do Rodrigo Como Não necessariamente Um fim em si Mas como um meio Que vai possibilitar Com que novas ideias surjam Com que Novas Novas literaturas Sejam feitas Como se fosse uma condição De possibilidade Para se chegar Numa nova maneira de pensar E eu acho que isso É muito bonito Enfim Eu não sei se Eu precisaria terminar Com uma pergunta Mas se eu puder Fazer uma pergunta Para o Rodrigo Eu queria saber Como que você Enxerga essa relação Entre filosofia Literatura Nas suas próprias obras A gente sabe Que essa O estudo Na narratividade É necessariamente Uma coisa Que você consegue Dissociar Dessa análise Filosófica Que você sempre trilha Mas como Para você Como escritor Como você se alimenta Dessa bagagem Crítica Literária E filosófica Até como professor Como pesquisador Como que você Coloca isso Nas suas obras De ficção E vice-versa Também Como a ficção Alimenta O pensamento Crítico Acho que é um pouco Isso Obrigado Maravilha Luca Bom Vamos ver Se eu chego Até o final Sem chorar Mas vamos tentar E aí Você é uma paulada Atrás da outra Que vocês vão me dar Tá louco Gente Muito obrigado Pelos comentários Excelentes Eu não vou comentar O seu comentário Não faz muito sentido Mas gosto Fico muito contente Com a sua leitura Muito perspicaz E profunda A relação entre literatura E filosofia Para mim Ela é muito Muito distante Eu não saberia fazer Uma reconstrução Dessa relação E até uma questão Os problemas Alguns problemas Epistemológicos De ciência Talvez eles tenham surgido Ainda antes Da literatura E da filosofia Porque os primeiros Livros que eu li Quando era criança Ainda eram enciclopédios De ciência Que eu tinha em casa Bem didáticas mesmo Mas eu lembro Que me impactou muito Imagens do universo Eu assistia com os meus pais O Cosmos Do Carl Sagan Então era uma coisa Que sempre me chamou Muito a atenção Mas eu fui sequestrado Pela literatura Quando eu tinha uns 15 anos Que eu descobri A força da poesia E aí então Fui abduzido Pela literatura Mas eu sempre percebi Muito Como se a literatura Ela tivesse sempre Produzindo Também ideias abstratas Ou como se ela também A força da literatura Não era apenas Perceptiva Afetiva Em termos de afetos Mas ela também A força dela Decorria De uma força conceitual E aí aos poucos Na própria Adolescência também Quando eu tinha 17 anos 18 anos Eu comecei a transitar um pouco Então descobri Nietzsche Por exemplo Que me impactou muito E eu percebi Que Nietzsche Era um grande escritor E eu comecei a perceber Que muitos filósofos Na verdade Não havia uma separação Clara Entre o pensamento E a forma Basicamente Acho que Você tentando sintetizar O máximo possível Seria isso A forma de um poema Ele é O pensamento do poema Está na forma do poema Uma forma de dizer Aqui eu estou pensando A forma no sentido profundo Muito difícil Da gente expandir Explorar isso Não formo num sentido Apenas de uma situação Da linguagem E outros autores Que começaram a me interessar muito Como Montaigne Por exemplo Que é um dos criadores Do gênero ensaio Um grande escritor Isso virou Uma tônica Para mim Essa relação E depois Aos poucos Fui estudando Mais filosofia Contemporânea Então Uma pessoa Que foi muito importante Na minha formação Foi um psicanalista Aqui de São Paulo Walter Rodrigues Falecido Foi professor da Casper Líbero Um dos precursores Leitores de Deleuze e Guattari E ele tinha um grupo De estudos Na casa dele Eu tinha 18 De 19 anos E ele abria a casa dele Aos sábados Para falar de Deleuze e Guattari Para a gente Eu lembro que foi um choque Eu fiquei totalmente Desestruturado E o Walter Tinha uma maneira De trazer Eu lembro que os livros Ainda estavam todos Em francês Estavam começando A ser as traduções Ele tinha uma maneira De trazer Que ele começava A conversar com a gente E de repente Ele estava falando De linha de fuga De risoma De plano de consistência Plano de imanência E Deleuze e Guattari Eles são totalmente permeáveis Pelas artes Pelo cinema Pelas artes visuais Pela literatura Depois descobri Heidegger Então eu percebi Daí Heidegger Vai buscar os conceitos fundamentais Em Hölder Em Hilke Na poesia Então não sei Resumindo bastante Eu nunca consegui No fundo A dificuldade não foi Unir os cantos Para mim a grande dificuldade Era separar Porque havia Eu comecei a perceber Que havia um estatuto Epistemológico Na poesia Havia um estatuto Cognitivo E até científico Em Lucrécio Por exemplo Um dos meus autores favoritos Que é um dos fundadores Da física moderna Segundo Michel Sertes E que eu descobri Na graduação Fiquei extremamente impactado Mas é um poema cosmológico Mas é poema Então Então Assim Dá para ir para muitos caminhos Assim Eu Enfim Eu não Teria que Pensar em outros caminhos possíveis Para esses seus comentários Mas Resumindo Assim Para finalizar A questão da interdisciplinaridade Ela Ela precisa ser um Um gesto existencial Ela não pode ser apenas Uma nomenclatura Porque ela envolve riscos Os riscos É de você se tornar marginal A todos os campos Que você Com os quais você dialoga Você não vai ter espaço E eu Felizmente Gosto muito De trabalhar Na FAAP E gosto Amo a área de comunicação Porque eu senti Que eu cheguei A minha área Tendo passado Pelas letras Tendo passado Na filosofia contemporânea Ciência da religião Filosofia da religião Teoria da literatura Literatura comparada Depois doutorado Depois agora Na tecnologias da inteligência Pós-doc Mas eu percebi Que eu estou A área de comunicação É a minha área Porque Eu sinto que ali Eu posso criar Correr os riscos Necessários Que eu já tenho corrido Desde que eu Entendo por gente Mas Entendendo que esses riscos Eles são Propositivos Que A gente consegue Trilhar um caminho Um caminho mais arriscado E que é o caminho Que eu quero ter sempre Não consigo me ver em outro De outra forma Enfim Mas aí Depois a gente conversa mais Porque tem muita coisa Aí que se passa Obrigada Vamos ver quem vai Luísa Vai lá Olha eu chamando Falei que não ia ter problema Mas aí a gente fica mais organizada A V levantou a mão ali Quem é? Lu ou a V? Oi Vocês me ouvem? Sim Boa noite Eu queria pegar carona Nessa Nessa Última pergunta Porque quando o Luca Falou da primeira aula Eu lembrei que eu conheci o Rodrigo Numa aula que ele dava Na sexta-feira à noite Na Avenida Europa Foi muito curioso Foi muito curioso ele ter terminado a fala Falando dos riscos Porque de cara Era um professor que corria risco Porque Uma aula Numa sexta-feira à noite Sobre Narrativas Da desconstrução Da discidência E ele chegava A gente chegava lá Para falar de roteiro E aquele monte De filósofos Assim De cara Ele me fez ler Mil portões Tipo E E é isso É o risco Absurdo E Depois disso Continuei seguindo Eu acho que uma vez Aluna do Rodrigo Você nunca mais Deixou de ser Pode Eu fico um ano Sem fazer aula É pra sempre E E ele me acompanhou Nas minhas publicações Fez Eu digo que eu não consigo Mais publicar nada Assim ele lê antes Aquele olhinho lá Os rabisquinhos E Mas eu acho que uma coisa Que me liga muito Com Com o teu pensamento Eu digo que a sua aula Não é uma aula de De É Com É Conteúdo Mas de pensamento Porque Cada conteúdo Vem com uma camada Muito grande De reflexão E essas conexões Do polímata mesmo Que A sensação que dá É que a gente pode Aquele assunto Ser esticado Pra qualquer lado Que a conversa Vai pra aquele lado E dá a volta Na hora Que tem que dar Pra voltar E tecer Todas as Conexões Necessárias Mas uma coisa Que me liga muito É a relação Na ficção Com Deus Que enquanto Na filosofia A gente está pensando Origem e fim Em termos Absolutamente Comunicacionais É Na ficção Isso aparece Com esse outro nome Né Divino Deus Começo Você usa vários nomes Diferentes Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso É Dessa Dessa coisa Que é a mesma coisa Mas É Como o nome Muda O jeito De falar sobre ela E Como que isso Se reflete Pra você mesmo Obrigado Nossa Que tamanho De pergunta Obrigado Pelo seu comentário Maravilhoso Com generosidade É Bom Vamos ver Eu não sei nem Por onde começar Bom Em primeiro lugar Assim Eu não tenho Nenhuma Confessionalidade Não tenho Religião Mas o estranho Disso é que Algo me fez Fazer Um mestrado Em ciência Da religião Tem várias Talvez Várias Abordagens Eu não quero Ficar entrando Muito pelo lado Teórico Eu quero Falar mais De um ponto De vista Mais pessoal Uma primeira Abordagem Que Eu sinto É que A questão Do pluralismo Que sempre Me instigou Nas religiões Ela está Destacada Ela está Realçada Porque Muitas religiões Não são Comensuráveis Entre si Aliás Aquela Piada Todo Todo Religioso É um Ateu Em relação Para a Religião Dos outros Então você Tem tantos Ateísmos Quanto Religiões Há Porque No fundo Há uma Incomensurabilidade Entre as Religiões Não é que O ateísmo É uma Não Religião E as Religiões São Religiões Existem Pontos De litígio E de Dificílima Conversa E um dos Caminhos Que me Chamou Atenção É o Caminho Da Mística Porque A Mística Era uma Possibilidade De conversa E aí Você tem Uma Questão Que Ela é Tanto Humana No sentido De Vamos Conversar Como Humanos E vamos Chegar a Um Ponto De Convergência Tramar Relações Chegar A Pontos Comuns Isso Faustino Foi Muito Importante Na Minha Formação Também Por Conta disso E Existe Uma Questão Mais Filosófica Que é A Questão Epistemológica Da Mística Principalmente Da Teologia Negativa Mística Apofática Que é Impossibilidade De Dizer Então É Esse Deus Obscôndito É Um Deus Fora Da Linguagem É Um Deus Que Não Pode Ser Dito E Essa Questão Da Mística E Da religião De modo geral Mas Mais Especialmente da Mística Que Começou A Me Instigar Como Quase Como Se Ela Fosse Um Motor Cognitivo Que Nos Leva Sempre Além E É Como Se Se Fizesse De Ponto Cego Da Linguagem De Um Ponto Cego Do Real Um Ponto Cego Ontológico Mediante O qual Todo Todo Discurso Toda Ciência Todo Conhecimento Ele Se Faz Possível Porque Como Se Tivéssemos Sempre Buscando Alguma Coisa Que Não Se Dá Ou Algo Que Não É Interno Como Diria Heidegger Algo Que Não É Intramundano E Tanto Que O Nome Último Deus Deriva De Uma frase De Heidegger Então A Costura Passa Por Aí Agora No Sentido Mais Então Eu Diria Isso Em Um Primeiro Momento Sinto Que As Religiões Elas São Um Grande Laboratório De Pluralismo De Pensar No Atrito Na Diferença Na Não Comensurabilidade Na Incomunicabilidade Até E Que Bom Que Seja Assim Interessante O Conflito Dos Diferenças Às vezes Contrastar Coisas Diferentes Crenças Diferentes É Mais Interessante Do Que Chegar A Uma Semelhança Fraca Então E Às vezes Isso Falta O Debate De Um modo Geral O Entendimento Da Diferença O Respeito A Diferença E A Manutenção Das Diferenças Enquanto Diferenças Para Que Uma Não Seja Assimilada Em Relação A Outra E É Isso Que Eu Entendo Como Pluralismo Então Depois Um Outro Momento A Mística Em Sentido Um Pouco Mais Epistemológico Tanto Que Um Dos Meus Projetos De Pesquisa Era Para Estudar Ibn Árabe Estudar Mística Islâmica Então Isso Me Chamou Muito A Atenção E Depois Na Verdade A Questão Da Religião Ela Me Encaminhou Para Sloterdijk E Aí Eu Comecei A Perceber Uma Outra Percepção Perceber Uma Outra Questão Outro Problema Que É Aquilo Enunciado Por Sloterdijk De Que Nós Precisamos O Mundo É Muito Difícil Compreender O Ser Humano Antes Da Modernidade Sem Compreender As Religiões Então É Quase Como Se Essa Alternativa As Religiões Ela Fosse Uma Narrativa Recente Moderna Do Século 18 19 Para Cá E O Papel Da Religião Meu Mestrado Foi Sobre Religião E Hominização O Papel Da Religião Na Formação Dos Hominidios Dos Sapiens Mas Dos Hominidios De Modo Geral Na obra Dos Férias Dos Lotterdach Isso me deu uma dimensão também bastante grande disso que nós chamaríamos de religião Porque Andréia faz parte Pessoal aqui do Labo Mas não sei se todos do Labo tem alguma relação direta Assim Consciência da religião Quando nós vamos estudar religião Olha É O inferno na terra Você A gente começa pensando Que Essa trocadilha foi difícil Você começa pensando que religião é a coisa mais auto-evidente do mundo E quando você começa a se aproximar Ou tudo é religião ou nada é religião Quanto mais nós nos aprofundamos A religião se torna cada vez mais difícil De ser definida E por isso também me interessou Nesse aspecto Que é um aspecto talvez também anterior Um pouco mais antigo Que eu não cheguei a mencionar Mas do próprio interesse que eu tenho por poesia Por literatura E eu comecei a perceber lá na graduação ainda Que existiam muitos mitos deslocados Como diz o Nautrop Frye No fundo a literatura secularizada Ela é secular Ela não depende de Deus Mas existiam certas estruturas míticas Arquetípicas Mitológicas Meio que deslocadas do mundo pré-moderno Do mundo religioso Que se manifestava E até em questões temáticas Quando a gente vai falar de morte Finitude Tempo Amor Desespero Vazio Nada Você pode falar isso Na perspectiva ateísta E vai continuar sendo ateísta Não vamos catequizar os ateus Só que existe alguma convergência Algum diálogo possível Com experiências de nada Por exemplo Da mística apofática A experiência de nada Da mística do mestre Dogen A experiência do nada Em Nagarjuna Que eu estou estudando agora Estou deslumbrado Com a obra de Nagarjuna Que é um filósofo budista No começo da era cristã Trabalha com a noção de vazio Então você vê Questões agora Em Alain Badiou Filosofia contemporânea Sobre o vazio Estatuto do vazio Na filosofia de Badiou E a gente volta Para a filosofia de Nagarjuna E você percebe O estatuto ontológico Ontológico Epistemológico Metafísico Do vazio E do nada Enfim Por aí Eu acho que seria Um pouco por aí Mas sinto E aí também Uma questão Um pouco mais específica Já é mais No sentido De experiência mesmo Volto a dizer Eu não tenho Nenhuma confissionalidade Eu não pertenço A nenhuma religião Eu gosto de demarcar isso Por motivos pessoais Mas Alguma coisa acontece Quando eu escrevo um poema E até hoje Eu não consigo descrever O que é isso que acontece E E aí então Essa vinculação Eu gosto muito Da frase do Jorge Batai Os artistas São os místicos De um mundo sem Deus Eu me vejo um pouco Nesse lugar Desse místico De um mundo sem Deus O abandono de Deus O abandono do mundo Mas isso já era uma mística Porque já era uma mística Da vacuidade Uma percepção Do não sentido Isso sempre me interessou Muito assim Muito mesmo Enfim Mas vamos voltar a isso Tem bastante Bastante assunto Se isso não é Experiência mística Da escrita do poema Né Rodrigo Vamos lá né Quem vai? Luísa Vai lá Posso ir Eu não sei se é breve Mas eu vou tentar Temor dessa mesa Que eu acho que Nenhum de nós Gostaria de dizer Consegue ser breve Né Porque eu conheço de vocês Então eu acho que É a temeridade da mesa Mas vamos lá Eu acho que assim Acho que é legal dizer Né Que a parte Alto e heterobiográfica Da coisa né Eu conheço o Rodrigo De bastante tempo Já fui aluna dele Em muitas ocasiões Mas antes de Das outras ocasiões Eu fui aluna dele No Cavalo Azul Que é onde eu conheci O Mário também Que era um grupo de estudos Que a gente tinha Junto com a Dora Ferreira da Silva E isso foi uma coisa Que aconteceu Num período da minha época Assim Pré-puber Eu tinha assim Dezoito anos É E que É muito interessante Que eu tava ouvindo O Luca falar E a Verônica falar E pensando aqui comigo O quanto Essas experiências O quanto O contato Que eu tive Com muitas das coisas Que a gente Manejava Lá no Cavalo Azul Me marcou Assim De uma maneira Muito profunda Então eu acho Que tem E isso como Uma introdução Ao comentário Que eu gostaria de falar Primeiro que era falar Eu não li os cinco livros Tá Não foi possível Não Senão O pessoal vai pensar Que eu sou um carrasco Não Jamais Quando o Rodrigo Me fez o convite Eu pensei assim Gente Que convite terrível Convite de Troia Eu vou ter que ler cinco livros Mas não Tudo bem Não li cinco livros Mas eu li o fim da terra Assim Os que eu li inteiro Foram o fim da terra E o sobre o mesoceno Nesta ordem E aí depois eu li Os contos Alguns Outros Enfim Dei uma passada Pelos outros E aí foi muito interessante Ter lido isso Nessa ordem Porque eu pensei assim Como que eu posso Contribuir para esse debate Eu sou poeta Então eu vou ler o de poesia Que bobagem Porque na verdade E aí isso entra Na parte alta E heterobiográfica Eu sempre fui Uma pessoa Com interesses muito Múltiplos Com um pé Em cada canoa Sendo que eu tenho Uns sete pés E eu acho Que isso é uma coisa Que eu acho Que é Que é muito interessante No que eu conheço Da sua trajetória Rodrigo Eu acho que você tem também Tipo isso Essa vontade De ao mesmo tempo Uma multiplicidade Então Todas as ferramentas Possíveis Para lidar com isso Que está vivo E Enfim Eu nem sei que nome Dá para isso Mas ao mesmo tempo Dessa multiplicidade Ter uma vontade De união Então não é disparatado Dentro dessa multiplicidade Quais dessas ferramentas São ferramentas Privilegiadas Ou são ferramentas Que me dizem respeito Mais diretamente Que eu posso usar Para dar algum nível De sentido Mesmo que esse sentido Não tenha a ver Com o que a gente Normalmente entende Como sentido No sentido clássico Enfim Não sei o quanto Que isso faz sentido Mas eu li primeiro O de poemas E aí eu fiz Uma anotação Que eu vou praticamente Ler A anotação Que eu fiz Eu escrevi Uma coisa assim Eu li em voz alta Que é uma coisa Que eu acho importante Em poesia Cada vez mais Eu acho importante Ler em voz alta Então eu estou até rouca Porque eu fiquei Lendo em voz alta Aí eu anotei o seguinte Tem um ritmo Muito particular Que não está atrelado A nenhuma métrica Específica Mas parece se repetir No livro todo Isso fica bem claro Em leituras em voz alta E acho interessante Que para tentar Entender algumas Das imagens Eu quase cedo A tentação De quebrar esse ritmo Como se ele fosse Menos importante Inferior à tentativa De entendimento Então esse é o primeiro ponto E aí eu anotei Também o seguinte Que eu tenho a sensação De que os poemas Articulam um vocabulário Espeço E rebuscado Que deriva Que deriva de um jargão Ou de um pendor Os vocabulários se confundem E acaba expondo O tempo matado Toda inocência possível E se revelado Ela mesma Uma grande inocência Diante de uma matéria Corpo Que se revolve E se dobra Sobre si mesma E se mostra Em mil facetas Sobrepostas Simultâneas E aterradoras Pede um nome Mas não há nome A não ser um nome múltiplo Claudicante Algo melancólico Uma espécie de niilismo Em chamas Eu chamei E isso como sendo A divindade possível Então esse foi o meu comentário E aí quando você estava falando Que você se interessa Pela mística Que você foi estudar religião Que você está estudando Um budista Eu fiquei pensando Que o ponto final Desse meu comentário Que eu vou ler agora Era uma boa questão Que é a seguinte É uma questão pequenininha Por que escrever? E assim Não como uma pergunta genérica Como uma provocação Entende? Mas tipo Por que escrever especificamente isso Deste jeito? E não por exemplo Se ordenar monge E aí eu acho Que em alguma medida Depois quando eu fui ler Esqueci o nome Mas sobre o mesoceno Porque o futuro Será uma era dos meios Eu acho que ali Você responde um pouco Essa pergunta Mas eu fiquei com vontade De formular ela assim Porque ela é uma pergunta Tão simples Mas assim Que absolutamente Não é simples de responder Então fica assim Por que escrever Isto Desta forma E não por exemplo Se ordenar monge? Excelente Lu Muito obrigado Bom Deus Por que escrever? Só Coisa simples O seu comentário É um poema em prosa Adorei esse comentário Em termos de linguagem também Olha Vamos Vou tentar também Por partes Essa experiência De linguagem Você primeiro falou Do ritmo E aí é uma questão Um pouco mais técnica Que formal Isso é trabalhado Lá pelo Ezra Pound T.S. Eliot Que o Luca mencionou Uma poesia moderna De modo geral E isso em outros poetas Em outros debates Que é a noção De que a unidade Do poema É o ritmo Não é a métrica Então é preciso E por isso Que o T.S. Eliot Vai usar polimetria Ou polirritmia Pensar em múltiplos ritmos Que podem ter Encapsulados Dentro de si Em cada verso Metros diferentes Saint John Persil Já usa isso Então outros poetas Por outros caminhos Usam Walt Whitman Que é um dos meus Poetas favoritos Então a ideia Básica do ritmo Isso foi me tomando muito Então ao longo Dos livros de poemas Que eu fui publicando No Pedra de Luz Já tem isso No Venho de um Pai Selvagem Eu tentei expandir ainda mais Mas daí ali Jamais de um leitor Me disse O Venho de um Pai Selvagem É como se fosse Um poema-livro Porque é como se Houvesse ali Diversas modulações De um único poema Eu busquei isso Porque existe Uma certa homogeneidade No Pedra de Luz Eu busquei Uma heterogeneidade Muito grande De formas E aí já me disseram Que são três livros Dentro de um livro Porque são poemas Muito diferentes Foi um risco Que eu corri Mas foi o que eu Quis fazer no momento O Venho de um Pai Selvagem Ele tem uma certa unidade Mas que também A unidade Eu cheguei a essa unidade Por meio do ritmo E esse fim da terra Eu senti muita necessidade De trabalhar ainda Outras camadas Vocabulários Temáticas Magéticas Conceituais Mas me atendo um pouco A essa costura Da polirritmia De usar muitos ritmos Distintos Tanto que Para quem não leu Mas há poemas Cujos versos Tem cinco Seis Sete Oito Dez linhas Um verso Então é como se eu estivesse Tangenciando já A poema em prosa Mas ainda estou mantendo A estrutura do verso Porque eu acredito Que aquilo tem que ser dito Num fluxo E aquele fluxo De cinco Seis Sete linhas Ele é um verso É uma unidade Então aí Tem um primeiro momento Que é uma questão Um pouco mais formal mesmo De uma reflexão formal Sobre o poema Sobre a escrita A questão que se traz Então Do porquê escrever Ou até esse limite Da linguagem A perda da inocência É uma definição De filosofia Filosofia Filosofar É abandonar Para sempre A inocência Só que eu acredito Que a poesia Não tem uma tentativa De resgatar Essa inocência Em outro lugar Em um outro momento Que não é um retorno A uma unidade A unidade não existe É simplesmente A gente tentar Chegar A uma Efetividade Da linguagem Da experiência Da linguagem E essa experiência Parece que nos restitui Ao mundo Sem Constituir Uma unidade Com o mundo Porque de fato Eu estou sempre Do ponto de vista Teórico Eu estou sempre Em combate A noção De unidade Então eu iria Um pouco Por aí E aí A relação Entre poesia E ciência Poesia E cosmologia Isso começou A me encantar De uma tal forma Porque eu percebi Que era o Rodrigo De cinco anos Que estava voltando Era o leitor Das enciclopédias De ciência De cosmologia De astronomia Eu percebi Que essa possibilidade Dentro de uma visão Interdisciplinar Conectora Essa possibilidade Ela existia Ela não era Só um devaneio E aí Recuperar Essa relação Entre poesia E cosmologia Entre poesia E ciência Que isso É algo Que eu senti Que nesse livro Foi mais explorado Eu sinto que Esse livro Ele é mais marcadamente Uma proposição Em relação a isso E também Tem a ver com isso Que eu tenho estudado Do antropoceno Escrever o poema Do fim da terra O fim O poema da extinção O livro é dedicado A aqueles que sucumbiram E aqueles que Sobreviveram à extinção Então é um livro Não póstumo Mas é um livro Que se imagina Num futuro Pós-extinção E por isso É preciso pensar A linguagem O limite da linguagem A ciência Como aquela Que determina Racionalmente O mundo Só que essa determinação Racional Ela não é mais possível Ela se bate Numa inviabilidade E aí tem todo Um debate Muito longo Morris Blanchot Derrida Sobre essa noção O próprio Adorno Sobre essa noção De que a poesia É uma inviabilidade Você escrever A escrita do poema O poema Ele se escreve A nossa revelia Quando nós não conseguimos Conter a escrita Então eu diria assim Aquela frase de Beckett Não é famosa Preciso continuar Não posso continuar Vou continuar Preciso escrever Não posso escrever Vou escrever Então a escrita Ela surge como Não é uma necessidade Não é um imperativo Me falta um pouco Essa palavra Mas é talvez uma esperança No fundo eu sou muito otimista Uma visão Minha natureza Meu temperamento Muito otimista Mesmo pensando Em situações adversas Ou em situações traumáticas O livro de ficção Para quem leu Pode ter visto ali Que tem várias coisas Bem sinistras Bem estranhas Isso me interessa Como exploração De campos do imaginário Mas é a escrita Por que escrever Porque Porque é preciso Enfim Perfeito É imensa A sua pergunta Todas as perguntas Que vocês têm feito Daria para a gente Passar horas Aqui conversando Mas enfim Eu sei que a gente Não vai ficar só em uma hora A gente vai passar Nelson Passa para você Então Eu só deixo Devo dizer Eu só devo dizer Rodrigo Que temos um Little Whitman aqui Que não dá para ver Mas é um Little Whitman Porque originalmente Eu sou da letras Eu não sou da religião A minha graduação É letras E o Whitman Sempre foi o meu Poeta favorito Então ele fica aqui Atrás Olha um pequenininho E assim Maravilhoso Mestre 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 Fui na casa dele Gostaria de falar Que eu fui na casa dele Que ele nasceu Nossa Que beleza Depois eu vou te mandar foto Depois eu te mando foto Nova York Depois eu te mando foto Gente Só uma pequena observação Que eu gostaria de fazer Desculpa Vamos lá Nelson Obrigado André Desculpa Eu estou Agora são duas e cinquenta e três Aqui onde eu estou Então eu vou ter que pular fora Em breve Mas Eu só queria dizer Rodrigo I Parabéns Cara Cinco Cinco lançamentos É cara É incrível Eu Eu conheço Eu fui leitor do Rodrigo Muito cedo Eu buscava os livros Os textos dele Na internet Há muito Nem lembro quando Em 2007 2008 Por aí Agulha Selos Lose Lembra Jornal de Poesia Aqueles sites Assim Foi lá que eu comecei A encontrar os textos Do Rodrigo E imagino que o Mário Se eu não me engano Também publicava Em alguns desses lugares Jornal de Poesia É Eu lembro Eu fui esse leitor distante Até um dia Que eu comecei a traduzir Os poemas do Rodrigo Para o inglês E aí eu mandei Um e-mail para ele Para falar Cara, estou te traduzindo aqui E a gente começou A trocar ideia Isso já foi em 2013 Então já tem nove anos Assim É E eu só queria assim Uma coisa que Todo mundo comentou Eu acho E o Rodrigo tem uma capacidade De síntese Que é absolutamente Incrível Assim Sempre achei impressionante E Algo que eu sempre admirei Muito Nele E a gente Eu tenho um espírito Um temperamento De pensamento Parecido com o dele Essa coisa Multidisciplinar Então eu sempre senti Uma afinidade Muito forte E eu acho que a gente Teve muitos momentos Assim De conversas malucas Eu não sei se você vai se lembrar Na tua casa No carnaval Lá em 2015 A gente estava tomando As cervejas E discutindo Se a porta Ela processa A diferença Entre o externo E o interno E como funciona É Claro É Papo de louco E Mas enfim Eu tenho me interessado Muito ultimamente Em questões De pedagogia De educação E aí eu queria Fazer uma pergunta Esse Seu O seu pensamento Que tem Tem muitas faces Diferentes E reúne Muitos conhecimentos Produz Sínteses Busca Conexões Você No seu pensamento Tem uma Pedagogia Você é professor Também Eu não lembro Aí você pode me corrigir Se eu estiver errado Mas eu não lembro De nenhum Nenhum escrito Explícito Sobre educação Eu gostaria Se você puder Falar um pouco Sobre A questão pedagógica No seu pensamento E se você pensa Com Eu gostaria De encorajá-lo A desenvolver Esse 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 tópico É só isso Maravilha Nelson Obrigado Viu Sempre um prazer Conversar com você Com todos vocês É Eu não tenho Uma reflexão Específica Sobre isso O que eu posso trazer Eu vou trazer Algumas intuições E algumas coisas Nas quais eu tenho pensado Uma delas Diz respeito A própria A própria A própria segmentação Do pensamento Que a gente está Bem Ela é bem conhecida A gente vive Dentro de regimes Específicos De conhecimentos Segmentação Dos saberes Das ciências Ela é Essa segmentação Ela é bem importante Tem vários motivos Para isso Só que eu tenho Tentado Imaginar Outros modelos Que não sejam A negação Da especificidade De cada ciência Eu gosto muito Da frase Do Edgar Morin Quando ele diz Que nós estamos Na pré-história Do espírito Nós não podemos Pensar do presente Para o passado Nós temos que pensar Do presente Para o futuro Naquilo que ainda Pode vir a se constituir Como ciência E como conhecimento Sem negar Os ganhos De certo estatuto Da ciência No momento atual E esse que é O grande desafio Porque quando nós Vamos conversar Sobre complexidade E no caso Por exemplo A teoria dos mesmos A mesologia É uma tentativa disso No meu modo De entender De pensar Minha tentativa Dentro dos meus limites Enfim Aquilo que eu consigo fazer É uma tentativa É uma filosofia Uma teoria Que pressupõe Conjunções Ela atravessa Ela propõe conexões Atravessamentos De um saber Em relação ao outro Mesmo pressupondo Áreas Que eu Posso Que eu não domino Mas que eu posso imaginar Que o conceito Ele é permeável E ele pode gerar A permeabilidade De uma conversa Entre áreas Distintas Mesmo Que nenhum de nós Domine Todas essas áreas Então eu tenho pensado Muito nisso Sabe Não exatamente Em desfazer O estatuto Da ciência Cada vez mais Eu morro de medo disso Negacionismo Anticiência Era uma distância É um horror a isso E eu tenho tido Cada vez mais Uma visão Pelo próprio compromisso Desde criança Minha mãe é professora De matemática Os meus pais Têm uma origem Muito simples Mas desde Meus irmãos Nós estudamos Em escola particular Eles se rachando Para poder pagar Nossa escola De trabalhar Então eu tenho Uma valorização absurda Pela ciência Mas eu acho Que a cientificidade Da ciência Também pode correr O risco Por meio Da especialização Ou da hiperespecialização Quando a gente Não tem mais Não se vê mais Os contornos E as possibilidades De conexão Entre elas E aí entra No tema Do antropoceno Também Tem N autores Que têm tematizado Isso Então eu pensaria O próprio Bruno Latour Morin Etc Tem uma lista Enorme De autores E autoras Que têm tematizado isso Por quê? Porque a gente Está numa crise Civilizacional É uma crise Da terra A gente está Correndo risco De extinção Galera Basicamente é isso E aí Será que não é preciso Criar um arque-saber Ou uma arque-ciência Que consiga promover Os diálogos Para chegar a soluções Que não sejam Peculiares De cada parte Mas soluções Que tenham impacto Na reversibilidade Produz uma reversibilidade Desse desenho De civilização E desse andamento Da terra Que nós temos visto Isso para mim É científico Ou seja É racional E é científico Então Eu tenho muito cuidado Nisso É como se a gente Volto ao Edgar Morin O complexo Não nega o simples Se o complexo Negar o simples Nós constituímos Uma nova dualidade Um novo dualismo Um novo binarismo E aí Para quem de vocês Me conhece Eu sou um inimigo Ferrenho De dualismo E de binarismo Ou seja A solução Está sempre No não binário Está sempre Em algum outro lugar Que não é A divisão No dualismo Então O complexo Ele inclui O simples Mas ele transcende O simples Sem anular A eficácia Do simples Isso é a base Das ciências Da complexidade Isabel Stengers Prigogini Toda a ciência Contemporânea René Ton Isso está na matemática Isso está na física Isso está na cosmologia Se a gente pensar A complexidade Define ciência Do século XXI O que a gente está A demanda Que a gente vive Hoje em dia Então Eu não tenho Isso formulado Mas tenho pensado Um pouco Nesse caminho Nesse caminho Que é muito Nuançado A gente está pisando Em ovos Mas que não tem Como não pensar Nele Eu sinto que é isso Não é mais uma questão Facultativa Não é simplesmente Bom Vamos manter a ciência Como ela está Até porque A ciência como está Às vezes Ela nem sequer A ciência como está É executada Porque o problema Ou seja Tem uma defasagem enorme Em vários países No Brasil ainda Em termos de formação científica Formação acadêmica De formação intelectual De impacto da ciência Na sociedade De valorização da sociedade Que a sociedade tem Em relação à ciência Então eu não sei Eu pensaria um pouco por aí Mas é uma questão Bem delicada Depois eu quero desenvolver Isso com você A gente desenvolve Mais paralelamente Porque eu tenho Acompanhado o seu trabalho Enfim A gente tem pensado Sempre coisas Muito consonantes Mas eu iria Um pouco por aí Obrigada Nelson Obrigada Rodrigo Mário O Mário E o Wanderson Então sou eu Bom Em primeiro lugar Eu gostaria De cumprimentar A todos E também dizer Da minha felicidade De estar nesse evento Porque eu conheço Rodrigo há 20 anos E E sempre Privei Da Da amizade dele Tive a honra De fazer o pós-fácil Do Abismo Da leveza E sempre Sempre gostei De escrever Sobre a obra Do Rodrigo Porque Eu que sou Mais velho É muito importante A gente ver O desenvolvimento De um pensamento Original Aqui no nosso Brasil E especificamente Na cidade De São Paulo Então Eu fico assim Talvez As perguntas Que eu faria Vocês já Já fizeram Então eu gostaria De falar alguma coisa E depois Abrir A palavra Para o Rodrigo Lembrando Também Que Eu conheci O Rodrigo Na Na casa Da Dora Ferreira da Silva Que também conheci A Luísa E tive o prazer De reencontrá-la Depois de muito tempo E também O curso Que a gente Fazia lá Ele se denominava Poesia E sagrado Então É justo Acho que As raízes Da mesologia Começaram Justamente Nessa Nessa Poesia E sagrado Porque Ao mesmo tempo Que a poesia Ela evoca O sagrado Ela também profana Ela dá uma dimensão Humana Ao sagrado E de uma certa forma Ela dilui o sagrado Então Realmente A obra do Rodrigo Eu diria Que ela é importante E eu fico muito contente De participar Dessa obra importante Eu só poderia Só faria uma pequena questão Não sei se vai Atrapalhar a questão do tempo Seria Se ele falasse um pouco Do livro O Último Deus Que tem São várias epígrafes E uma delas É do É do Heidegger Respeito Desse Último Deus Que teria Uma conexão Com o conceito Muito complexo Do Heidegger Que é o ser Para a morte Então Eu gostaria Que ele falasse Um pouquinho Tendo em vista Essa questão De poesia E sagrado E tal Respeito De como Essas narrativas Se conectam Com a filosofia Do Heidegger Maravilha Mário Muito obrigado Grande questão Vamos lá Então aqui Para quem não sabe Acho que é interessante Dizer A Luísa Trouxe essa questão Mário também Nós tivemos Eu fui muito ligado A poeta Dora Ferreira da Silva Que é tradutora Das obras completas Do Jung Nós ficamos amigos Por meio de um amigo Poeta em comum Donizete Galvão Donizete dizia Rodrigo Você precisa conhecer a Dora Você precisa conhecer a Dora E ele nos apresentou E assim Foi uma Amizade instantânea E a Dora Estava refundando A revista Que ela editou Nos anos 70 Chamada Cavalo Azul Ela é viúva Do filósofo Vicente Ferreira da Silva Cujas obras completas Depois eu organizei A Dora não Eu pesquisei Bati em várias Portas editoriais Tentando publicar Essa obra Infelizmente Ela morreu Sem ver a obra publicada Mas Os nossos encontros Então a Dora Queria reativar O Cavalo Azul Ela o fez Na casa dela No escritório Que era do Vicente Na biblioteca E nós nos encontrávamos Toda semana Então no fundo Os últimos anos De vida da Dora Foi de 2001 Para 2002 Até 2006 Nós tivemos Esse grupo De Um grupo de estudos Em que eu era o professor A Dora me convidou Para coordenar Esse grupo E o primeiro Primeiro curso Que eu dei Era esse curso De poesia sagrada Em que a gente Analisava Hilke Hölderlin Uns ensaios Blanchot O ensaio famoso De Heidegger Sobre por que Para que poetas Em tempo de carência Então eu acho Isso super importante Porque tem a ver Com uma Com um momento Muito importante Da minha vida E uma figura Muito importante A da Dora A figura do Vicente Sempre pairando Nesses encontros E também do grupo Que nós formamos lá Luísa Mário Depois Bastante gente Que ficou anos Nesse grupo Outros novos Que entraram e saíram No sentido Do Último Deus Eu acho Eu tenho Às vezes eu fico Um pouco reticente De fazer uma análise Porque fica parecendo Que o autor Está fazendo análise Da própria obra Então eu acabo Escamoteando um pouco A questão Mas Vamos tentar Ver como Que eu poderia Trabalhar isso O Último Deus No sentido De Heidegger Está muito ligado À experiência Da morte Ou a própria Revelação Do ser Para Heidegger É uma revelação Que está ligada À finitude À apreensão Da finitude Que é O ser para a morte Vinculado À noção de finitude De temporalidade Experiência de nada De natificação O que eu percebi É que essas narrativas Elas estavam Tentando pensar Uma espécie De consumação De momento De limite Daquilo que Heidegger Chama de processo De identificação Do ser Que constitui Todo o movimento Do ocidente E que está ligado À razão instrumental À técnica Etc Que é Esse movimento Todo de identificação No sentido Na acepção Heideggeriana Então aí Há um paradoxo Enorme Porque A morte Ela não é o fim E não é uma morte Biológica A morte É você conseguir Se desencaixar Do mundo Entendido Como ente Ou seja Do mundo Já entificado Sair do intramundano Como diria Heidegger E agora Eu não saberia dizer Se é uma epígrafe A gente tem que tomar Um pouco de cuidado Para não ler a epígrafe Como se fosse uma tese Que todas as narrativas Estão alinhadas Absolutamente alinhadas À tese Eu sinto que isso É capcioso Então Como Alguém que defende Pluralismo Eu não consigo Chegar numa única tese Ou chegar num único conceito Por isso que existem Outras epígrafes Nos subtítulos Dos subcapítulos Nas partes Nas subdivisões Do livro Tentei pensar A partir disso As narrativas Elas são Algumas são Desconstrutoras Eu sei que o Mário Gosta bastante De derridar De pensar Essa questão Da desconstrução Um âmbito Até protestante A origem disso A partir do protestantismo Então E estar Também no mundo Na cultura alemã Ali pensar o Heidegger Também como um fruto disso Embora ele tivesse Uma orientação católica No começo da vida Mas pensar um pouco A filosofia heideggeriana Dentro desse processo De secularização De Fazer um processo De ateísmo A filosofia heideggeriana Não é uma filosofia Radicalmente ateísta Mas é um ateísmo Que tenta Também Desentificar Ou Tirar O confisco Do ser Liberar O ser De todas as maneiras Todas as formas De determinação E identificação Que até então Capturaram o ser Domesticaram o ser Então Talvez Eu diria que Nesse livro Eu tentei Fazer isso Em alguma medida A partir do imaginário Trabalhar a região Do estranho No fundo Acho que A questão Na ficção Que tem Interessado demais Essa experiência Ou a região Do estranho Que não é fantástico Não é maravilhoso Não é fantasia O estranho É o Homem de Areia De Hoffman A novela Brilhante Que é a base Do ensaio de Freud Sobre o estranho O Unkindly E a experiência Do estranhamento E esse estranhamento Ele é disruptivo Ele pode Nos acessar Ele pode romper Ele pode Aparecer No cotidiano Ele pode Ser um desdobramento Imaginário De seres Ou de situações Para as quais A gente não tem Explicação Então eu pensaria Um pouco Nesse sentido A morte Não como um fato Biológico A morte Como uma consumação Do processo De identificação Essa consumação Ela é paradoxal Porque ela envolve Tanto uma hipertrofia De identificador Dos seres Entificados Ou seja Muitos seres Cristalizados E capturados Dentro desse aparelho Desse grande Aparelho Entificador Mas também Imaginar um além disso Um para além de E é o que eu sinto Que é o mais potente Do pensamento De Heidegger Que vai Desdobrar em Levinas Desdobra em Derrida Desdobra nas filosofias Da diferença É sempre pensar É sempre pensar o para além de Não se interessar muito Por aquilo que é Eu não me interesso Pelo que é Eu não me interesso Por aquilo que pode vir a ser Pelo devir Pensar para o além Para além de Nunca pensar A coisa Enfim Também Vários caminhos aí Depois a gente Poderia conversar mais Sobre isso Muito bom Muito obrigada E o nosso Último convidado O nosso querido Corintiano Nosso querido Corintiano Wanderson Com a sua caneca Corintiana Super bem-vinda Boa noite Ao longo das perguntas Que foram Sendo formuladas Para o Rodrigo Eu fui pensando Nossa Eu ia perguntar Exatamente isso E aí Eu chego agora Eu não sei se eu sou o último Um dos últimos Mas assim Cheio de perguntas Borbulhando na minha cabeça Então assim Mas eu quero Iniciar Falando Fazendo também Minha apologia aqui A figura do Rodrigo Que é uma figura notável E Ressaltando aqui Algumas qualidades Que já foram Sublinhadas Por outros colegas O Rodrigo Ele tem Ele une duas coisas Que não é muito comum Eu costumo dizer Para alguns amigos meus Acho que eu não sei Se eu conversei com o Rodrigo A respeito disso Mas com o Nelson Eu converso com certa frequência E às vezes eu me sinto Como se eu fosse um meio transmissor da informação Mas eu não consigo pensar No sentido Eu sou um agente transmissor Mas eu não sou um pensador O Rodrigo O Rodrigo O que impressiona nele É que ele tem essa pegada Professoral Na sua capacidade de síntese Na sua capacidade de relacionar Na sua capacidade de fazer a gente enxergar o todo Na sua capacidade de abordar teorias Que todo mundo aborda de um modo muito tangencial Porque desconhece o cerne Desconhece o ponto central E o Rodrigo Num parágrafo Ele abre assim E aclara as coisas para a gente Mas ao mesmo tempo Que ele faz esse trabalho Professoral O Nietzsche dizia Que aquele que é professor Não lê para ele Lê pensando sempre nos alunos Eu constantemente Só pego Lendo uma obra E dizendo Ah, eu vou aproveitar isso Para fazer essa conexão E mostrar isso para os meus alunos Então o Rodrigo Além dessa qualidade professoral O que me impressiona nele É a capacidade que ele tem De produzir ideias De produzir conexões Então eu não acho exagero Quando alguns aqui o chamam de polímata Porque o Rodrigo Ele consegue trazer muitas conexões Quando eu conheci o Rodrigo E assim que eu comecei a A privar de um diálogo mais próximo com ele Eu me lembro que meu interesse Era muito restrito à literatura e filosofia E aos poucos O Rodrigo vai mostrando para mim Como eu acho que deve ter mostrado Para várias outras pessoas Que as conexões podem ir mais longe Que você não se perde na aventura E eu que tinha iniciado um curso de biologia Que eu nunca concluí Aí eu volto para a biologia E começo a me reapaixonar pelos temas E assim E aí daqui a pouco Me impressiona muito Esse caráter duplo do Rodrigo Porque é muito comum Você ter uma pessoa Que é um excelente pensador Mas ele Não tem aquela generosidade De didaticamente mostrar os caminhos para a gente Ou você é um professor Que tem uma didática tremenda Mas você não consegue pensar nada novo O Rodrigo Consegue unir essas duas figuras numa só Também sou muito grato ao Rodrigo Eu sei que ele não está aqui Mas eu sou muito grato ao Rodrigo também Não só pelo fato de Eu privar De uma relação com ele Embora a gente nunca tenha se visto Já marcamos para ele vir aqui Já marcamos de nos encontrar no Rio Eu falei que ia ver a defesa dele de doutorado Depois eu fui em São Paulo Não consegui falar com ele Mas enfim Uma hora dá certo Mas além desse diálogo que eu tenho com ele Ele também abriu caminho para várias outras pessoas Que hoje são muito presentes na minha vida Principalmente na minha vida intelectual Entre eles o Nelson Que teve que sair Porque ele está em outro fuso horário Enfim Então eu não vou aqui tecer nenhum comentário Sobre uma obra específica Eu tive a alegria E o prazer Para mim foi um prazer Porque apesar de um tempo um pouco apertado Mas assim Ler e reler aqueles textos Eu diria que uns 40%, 50% Até mais um pouco Eu conhecia Outros eu não conhecia Então Mas eu reler aqueles textos Para fazer o prefácio do Babel Foi foi muito prazeroso Escrever o texto Foi muito prazeroso Então eu não vou tecer um comentário Mas eu vou Rodrigo Não vai ser só uma pergunta Mas eu não estou esperando aqui Respostas Assim Detalhadas Algumas perguntas São um pouco São um pouco Mais diretas Certo? Eu começo por aqui É menos direta Rodrigo Nos dois últimos dias Eu estive lendo um autor Que está me encantando E eu não consigo ler Eu não consigo ler um minuto Esse autor sem pensar em ti É Manoel e Kott Metamorfose E o Kott Ele elabora uma espécie de Ontologia da transformação Que em muitos pontos Inclusive no diálogo Que ele estabelece com Gaia No diálogo que ele estabelece Com antropoceno Na maneira como ele desloca O antropocentrismo Eu encontrei muito ponto em comum Com o teu trabalho da mesologia Então essa é a pergunta Um pouco mais longa Que links você acha Que o teu trabalho E a tua pesquisa Coincide com o trabalho do Kott Agora tem duas coisas De natureza mais pessoal Rodrigo A primeira é Como Uma coisa que me impressiona em você Como não ser pessimista Como trabalhar com antropoceno Como trabalhar com tudo isso E conseguir guardar Um certo Um certo senso pragmático Não é Não é uma esperança escancarada Mas é alguém que está Aquele tempo todo Mostrando caminhos Mostrando pontos de fuga Então Isso Isso realmente me impressiona E a última Rodrigo Nós estamos voltando A uma era De grandes narrativas A mesologia É a tentativa De instaurar Uma grande narrativa Fechou? Fechou Fechou Maravilha Obrigado Anderson Exagerei Exagerei A gente precisa encontrar Pessoalmente Para quebrar Isso daí Está virando já Uma lenda Então vamos Começando pelo Kott É um autor fascinante Tudo a ver com A bibliografia que eu tenho Estudado Trabalhado Contemporânea Eu diria que Eu não sei se O Kott É bem recente Para mim Mas Para quem não sabe Ou quem está aqui Não sabe O Emmanuel Kott É um jovem filósofo italiano Que ele está produzindo Uma pequena revolução Na filosofia Porque ele está partindo Do ponto de vista Formulando uma ontologia Das plantas Uma ontologia vegetal O que que isso tem De revolucionário? Porque se nós Tomarmos a teoria Darwiniana Que é uma das teorias Mais importantes De todos os tempos Na minha opinião E vai continuar sendo Ao longo de milhares De anos É Há uma centralidade Há um deslocamento Total ali Da posição do humano Mas há uma centralidade Do animal E junto com o animal A competição A disputa Pela sobrevivência Etc Quando Então Dentro do que a gente chama De pirâmide aristotélica Nós temos os minerais Os vegetais Os animais Dentro dos animais Enfim O animal humano Aqui no topo da pirâmide O Kott Está invertendo a pirâmide Porque ele está tentando pensar Não mais Uma ontologia Nem a partir Da animalidade Do humano Mas da vegetalidade De todos os seres Você pode alterar Muitas questões Em relação a isso Ou gerar Uma nova ontologia Política Um novo processo De solidarização Uma outra compreensão Do que é processo Do que é vida Do que é comunicação Eu estou louco Para trabalhar o Kott Na FAP Nas aulas de comunicação Eu ainda não consegui Encaixá-lo Mas seria Excelente Então Eu tenho gostado Muito desses autores Da Dana Haro E pensar Nessas viradas Viradas dos não humanos Então isso Me encanta Demais E sinto que É o grande desafio Que a gente tem Agora no século XXI Talvez seja o desafio Do terceiro milênio De pensar A partir de outro Ponto de vista Decentralizar Os pontos de vista Às vezes Há conceitos nossos Por isso que acho Que é importante Dialogar com a ciência A ciência tem trazido Substância Pontos de vista Que Nos exige Reformular Alguns conceitos Cristalizados Já da filosofia Que existem Há dois mil anos Mas isso é um desafio Como se houvesse Uma injunção Da ciência Pedindo para que A filosofia Consiga ir além dele Então não é fazer Filosofia da ciência É entender Como que o impacto De algumas Descobertas científicas Está erodindo Ou mudando radicalmente Alguns conceitos Da ciência Da filosofia Por exemplo Conceito de alma Por exemplo Conceito de vida Por exemplo Conceito X Então acho que O Kott Vai muito nesse caminho A questão do pessimismo Olha Eu não sei explicar Assim Não quer dizer Que eu não seja Que eu não tenha Momentos de pessimismo Ou às vezes Até um certo Desespero mesmo De ver o que Que Tem acontecido Ainda mais Com o mundo Com o Brasil Nos últimos anos É uma tragédia Uma catástrofe Uma coisa Muito estranha Tudo que a gente Tem vivido No mundo E ver um pouco Quando a gente Começa a estudar Antropoceno O que é desesperador É entender Que mesmo os problemas Que ainda são Muito visíveis Existem problemas Que talvez Sejam uma magnitude Ainda maior Mas que estão invisíveis E que eles estão Correndo aqui Quase como se fosse Aqui numa zona De sombra Uma zona cega De invisibilidade Mas que eles vão ter Consequências lá na frente Talvez não seja Esse futuro aí Essas consequências Não vão demorar tanto Aí eu não sei Talvez uma explicação Mais simples Seja Porque Não sei Talvez é uma coisa De temperamento Eu sou uma pessoa Muito pragmática Ou eu gosto De coisas Ou muito abstratas Ou muito concretas Eu não consigo Ficar muito no meio termo Ou eu estou Refletindo sobre Ideias abstratas E obstruzas Ou eu estou Resolvendo o problema E isso acho Que vem dos meus pais Isso aí É uma questão Talvez de luta Pela vida De De trabalhar Desde 16 anos De viver De uma origem rural Meus pais Vêm de origem rural Mesmo assim De experiência rural Mesmo De interiorzão Mesmo Minha mãe do interior De Pernambuco E meu pai do interior De Minas Então eu não sei Isso gera Uma certa ideia De que você precisa Eu não consigo Imaginar o pessimismo Assim Se o pessimismo Me domina Eu não consigo Imaginar isso Assim Porque daí É como se fosse Um pessimismo ao cubo Como se aquilo Que eu pudesse fazer No meu cotidiano Ali de modo Mais imediato Eu não estivesse fazendo Isso iria acentuar Ainda mais Os problemas Que já são graves E iria amplificar Ainda mais Esses problemas Então Não sei Eu iria Para uma coisa Um pouco mais Psicológica Talvez Um pouco mais Acaba tendo Uma dimensão Filosófica Pelo grande interesse Que eu tenho Pelo pragmatismo Pela filosofia pragmatista Eu sinto Eu sinto que É uma filosofia Incrível William James Percy Agora que o Whitehead Que eu tenho estudado Demais Eu consigo Alocá-lo Um pouco Nessa perspectiva Pragmatista E aí A última questão Me fugiu um pouco Acho que a gente Está Foi Pessimismo O Cote Posso lembrar? Claro Eu perguntei Se a mesologia Seria Uma nova narrativa Se nós estamos Preparados Agora No século XXI Para Para grandes narrativas Reaparecerem Com certeza Eu sou um defensor Das metanarrativas Das grandes narrativas Eu acredito Que seja importante Nós A termos Nós As termos As metanarrativas A psicanálise É uma metanarrativa A teoria marxiana É uma metanarrativa E elas começaram A entrar em colapso No século XX Por uma certa Percepção Que nós temos Dessa contingência Da fragmentação Do século XX E pela própria Constituição da ciência E da multiplicação Dos campos do saber Começou a se criar Uma grande Desconfiança Das metanarrativas Só que Veja só As exigências Que estão nos dando Cada vez mais É sobre metanarrativas Se eu penso Em mutação climática Eu não tenho como Entender mutação climática Sem estudar Uma metanarrativa De grande Envergadura Que é a história Da Terra Uma história geológica A gente não está Nem falando De milhares de anos A gente está falando De milhões Bilhões de anos Então eu tenho Apostado muito Nessa noção De que Existe Uma maneira A gente pode Afunilar um pouco Mais e entender Fazer um escrutínio Em problemas Mais localizados Mas nós não Conseguimos Formular uma teoria A altura dos problemas Atuais Sem expandir O campo E sem posicionar Esses problemas Atuais Contingentes Locais Dentro de uma estrutura Um pouco maior Parafraseando Sloterdijk Que esse autor Que é o autor De uma metanarrativa Incrível Na verdade Toda obra De Sloterdijk É uma metanarrativa Ele diz Que o problema Não são As grandes narrativas O problema É que elas não foram Grandes o suficiente Então é sinal De que A gente precisa Criar uma metanarrativa Ainda maior Para dar conta Das demandas Da urgência Da abissalidade Da experiência Que nós temos tido Aqui na Terra Não tem como Explicar A experiência Que nós Estamos atravessando O momento Que nós estamos Atravessando E o que vai vir Sem recorrer Na metanarrativa Por mais que elas Possam ser capciosas A gente precisa Tentar Desativar Esses pontos Capciosos E fazê-la Da melhor forma possível Mas não consigo entender Uma compreensão Em profundidade Sem recorrer A uma grande narrativa Perfeito Eu agradeço Ao Luca Luisa Mário Nelson Verônica E Wanderson Agradeço Principalmente O Rodrigo Essa aula Esse bate-papo Esse lançamento Vai ficar no ar E nas redes do Labo O Rodrigo E leiam O último Deus Abismos da leveza Azul Babel Porque o futuro Será uma era dos meios E fim da terra E está aí Verônica Com os livrinhos Realmente bem emocionado Muito obrigado Pela leitura Pelo bate-papo E agradeço muito Aqui quem estava presente Também Nesse bate-papo Enfim Só tenho a agradecer A vocês Muito obrigado Boa noite Um beijo Para vocês Até a próxima Tchau, tchau Gente